Como é bom esse encontro semanal nosso, né? E hoje vamos continuar. A religião dentro da arte, da cultura, cinema, teatro, tudo que eu adoro. E para isso, eu estou recebendo hoje o ator Breno Pavarini. Tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigada a você. Bem, eu acho que o Breno vai poder, olha, voar, flanar muito nesse assunto, que ele acaba de sair da novela Reis, não é isso? Exato. Venho da novela Reis, estava agora na quarta e finalizamos na sétima temporada. Estava interpretando o irmão do gigante Golias, que também é um gigante, filisteu. Acabei de vir de uma batalha com o rei Davi. Que aliás foi o único irmão que ficou para lutar, não é isso? É. Assim como na história fala, que Davi pegou cinco pedras, né? Isso. Uma para o gigante Golias e outra para os quatro irmãos, né? Depois de mim, agora, nas outras temporadas, virão o restante dos irmãos. Ah, entendido. E adorei, spoiler. É isso. Como é que foi para você? Você já tinha feito alguma coisa na televisão, que no teatro eu sei que você já fez. Sim. Mas na televisão, você já tinha feito alguma novela com um tema religioso? Não. Foi a minha primeira experiência e quando surgiu o convite, eu logo de cara aceitei, porque por trás desse personagem, né? Eu achei muito bacana, porque a história dele, ele luta pelas causas próprias, né? Por aquilo que ele acredita. Então, achei que dentro desse contexto todo, era um personagem emblemático e como ele vivia esse antagonismo com o próprio Golias, né? Que o Golias ia só pela luta, por ganância. Ele não, ele tinha ambições políticas. Eu achei muito bacana essa pauta e aceitei o convite. Aquela roupa é pesada, né? É um pouco. É um figurino... Bastante, assim, elaborado, né? Mas lógico que dentro ali daquilo que a gente possa estar fazendo os movimentos, para que nada atrapalhe, né? E lógico que os movimentos que a gente faz ali, às vezes precisa de encenar uma luta, é tudo coreografado e no final tudo dá certo. Aquela cenografia eu acho fantástica. Assim, é bem bonito mesmo. Eu acho bem real. Você se sentiu assim lá? É, quando a gente está ali no momento da encenação, né? Trazendo para a realidade, né? O que realmente se aconteceu, né? Mas ali tudo muito fantasioso, a gente acaba entrando de fato no persona, né? É isso que eu queria saber. A gente acaba experimentando e se sentindo como tal. E é bacana, porque ali dentro do set, você acaba perdendo o seu nome, né? E você se torna de fato o gigante. O personagem. O personagem. Então só te chamavam de gigante, hein? Exato. Chama o gigante. É muito legal, porque... Era fácil de achar, né? Cair entre nós. É, e de fato um pouquinho grande, né? Mas é que é legal que o personagem vem antes do ator, né? Ele vem aqui, ó. Primeiro, todo mundo vê o personagem. Isso é legal porque você passa de uma certa forma e as pessoas acreditam no seu trabalho. Isso é bacana. Eu queria te fazer uma pergunta e se sinta à vontade para não responder. Claro. Tá? Você tem uma religião? Tenho. Depende do ponto de vista de análise. Vamos lá. Você concorda comigo que no início dos tempos não se havia religião? Concordo. Né? E que as escrituras foram uma maneira de limitar o homem. Concordo. Concordo. Então, eu sou temente àquele Deus que não tinha religião. Você tinha que temer a Deus. O ponto final. Ah, encontrei alguém parecido. É isso. Eu costumo dizer que eu tenho fé. Isso. E que sou filha de meu pai. Exato. Amo a Deus acima de tudo. E eu também. E a religião foi criada pelo homem. Exato. Então, o meu amor a Deus é incontestável. Exato. A minha fé é forte. Sigo o catolicismo. Sim. Mas, dentro do meu pensamento. Lógico. O legal desse pensamento é que não nos limita de frequentar uma igreja aqui. Uhum. Algum outro centro religioso aqui. Conhecer um pouco daquele aprendizado cultural. E o que eu digo é que tenho 28 religiões dentro do Instituto. É isso. Eu busco ir a todos. Exato. E você aprende muito. Exatamente. Então, eu sou muito a favor desse conceito. O conceito primordial, né? Que a gente deixou de acreditar, né? No ser criador de todas as coisas. Aquele que fez tudo. A gente passou a crer na religião e destacar o outro por onde esse outro está indo, né? Você sabe que às vezes eu paro ali próximo, perto de casa e fico olhando o mar e sempre digo, gente, eu sou uma pessoa abençoada. Porque eu sou filha de meu pai e meu pai criou tudo o que existe entre o céu e a terra. Exatamente. E todas as coisas do universo. E aí você cai numa novela. Exato. Aonde os dois personagens descumprem aquilo que foi dito por Deus. Quer dizer, anteriormente, tanto Saúl quanto Davi eram tementes a Deus. Exato. E quando se tornaram reis? Deixaram o ego falar mais alto. E aí essa fé, que aí eu chamo de falta de fé. Exato. Essa fé foi abalada pela ganância. Sim. E acontece o desfecho que aconteceu. Exatamente. E pagam, né? Pagam por isso. Pagam muito caro. O povo pagam por isso. Todos os dois perderam o que tinha de mais precioso, que era a família, né? Exato. E é legal, né? Esse pensamento. Porque, assim, uma das escrituras que eu acho muito bacana, né? Que é presente na Bíblia. Não sei se você gosta de ler a Bíblia. Eu leio cinco livros de uma vez só. Ah, que legal. Então, assim, eu leio a Bíblia, eu leio o Corão. Legal. Eu leio sobre Israel. Eu gosto de saber. Exato. Isso que eu ia falar. Não sei se você já chegou a perceber isso. Que tanto no Alcorão, quanto na Torá, quanto na nossa Bíblia, tem um trecho que é dito por Deus. Testa-me. Sim. Ponto. Então, assim, eu não preciso te falar mais nada, né? É, porque foi uma coisa que Deus disse a Abraão. Como essas três religiões são abrâmicas, ela traz isso. Sim. E foi uma coisa que ele disse, Abraão. Testa-me. Ponto. Então, assim, por mais que essas três religiões a gente está por dentro, sabe que acontecem muitas dores de cabeça, tem algumas brigas, mas em pontos eles concordam muito, né? É lógico que cada um segue a sua orientação ali. Mas se encontram em muitas vezes. E se encontram muitas vezes, né? Ou seja, aquilo que você disse, né? A religião foi imposta pelo homem. Se não tivesse acontecido isso, será que essas três não estariam unidas? Entendeu? Seria só a fé. Exato. Né? Até porque, por vir da mesma pessoa... Exato. ...seria diferente. Você vê que ela tem pontos, muitos pontos em comuns. Eu estava falando essa semana, na semana que passou, sobre, por exemplo, a cabeça. Eu acho que realmente é a parte mais sagrada. As mulheres muçulmanas usam o hijab. Sim. As mulheres judaicas usam a peruca. Sim. E as mulheres católicas usam o véu. Exato. Então, a primeira coisa é saber e concordar que, para Deus, a nossa cabeça é o mais importante. É o mais importante. Até porque ela é que absorve e vai decidir. Exato. Infelizmente, as pessoas não decidem só com o coração, né? Sim. Elas fazem isso. Então, quando você foi chamado para a novela, já foi uma coisa legal, né? Ah, já foi. Porque, quando a gente vai gravando ali, a gente vai vivenciando aquilo que se ocorreu, você para e fala, caramba, que aprendizado, né? Tipo, não é só aqui fazer por trabalho, não. Então, você assiste o que o outro ator está fazendo, o que a outra pessoa está fazendo em meio às escrituras e você para e, caramba, né? É chocante, né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Apesar de você ver do final sempre, né? A gente já sabe, já que a gente lê, a gente sabe do final, né? Sim, sim. Uma das coisas que mais me entristece é a mudança de Saul e a própria mudança de Davi. Eu nunca pensei que Davi mudaria. É, muda. Eu sempre achei que Davi seguiria tudo que Deus ordenasse a ele a fazer, até o fim. Sim. E não foi assim. Inclusive, você... Vou até aproveitar uma vírgula, que no bloco anterior, né? Você estava falando aqui sobre o racismo dentro da religião. Olha só como que é as coisas, né? Isso, de verdade, infelizmente, divide muitas religiões, né? Que foram colocadas aí pelo homem. E tem um relato, né? Que fala que a Arca da Aliança, ela se perde quando Davi, em fuga para a Etiópia, né? Ele vai para lá porque ele está sendo perseguido. E Davi, lá na Etiópia, ele tem concubinas. E aí começa a proliferação desse... Dessa mistura de raças, dessa mistura do judaísmo com a cultura africana. Olha só como que interlaça tudo. E aí vem o humano e... Corta. Não, vamos dividir. E reza a lenda que lá na Etiópia existe uma sinagoga onde está dentro lá a Arca da Aliança. Agora, tem outros historiadores que falam que está em Israel, enfim. Cada um com a sua verdade. Na verdade, eu acredito que ela está perdida. Eu também acho que sim. Porque eu acho que Deus jamais deixaria a Arca da Aliança na mão de um homem. É, não teria condições. Ainda mais depois dessa divisão. Porque, na verdade, a divisão acontece com os filhos de Abraão. Sim, sim. Deu lá atrás. Então, quando eles se dividem, digamos que hoje os muçulmanos seguem... Você não diria que essa divisão seria mais política do que racial? Sim, porque eu... Aí a racial acontece com o Davi? Sim. Por exemplo, porque eu digo a política? Abraão, ele era um senhor, né? Ele era um... Vamos dizer assim, um... Ele não era um rei, mas ele era assim, um cara que tinha poderes aquisitivos da época. E respeitado. E muito respeitado. Ou seja, ele era um senhor, um anfitrião ali que ele se deitou com uma escrava. Será que por conta da escrava ser pobre e não ter uma condição de... Vamos figurar aqui de rainha, por isso que ela não esteve do lado dele, né? Por isso que houve essa distinção dos povos? Eu acho que começa porque ele não acreditou no que Deus disse a ele. Também. Deus disse que daria a ele um filho. Não disse quando. Não disse quando. Exato. E aí, não ele, mas Sara, não acreditando, se colocou a escrava H para ter esse filho com Abraão. Tentou desvendar, né? Isso. Mas acho que ali o primeiro erro de Abraão é não confiar no que Deus disse a ele. Exatamente. E ele mesmo reconhece isso e pede perdão. Sim. E depois disso, ele é obrigado a separar o outro filho. Sim. Aí entra a parte que você fala. Porque aquela escrava achava que ela tinha que ter a mesma posição de esposa. É. Que é a correta. Sim. E era mãe do primogênito. Exato. E aí, ela é afastada. E aí, ele, apesar de seguir o pai, ele segue de uma outra forma. Sim. Porque ele se sente tão absoluto que ele cria uma marca. É. E todos da tribo dele são obrigados a usar aquela marca. Aí já entrou aquela parte da vaidade, do egocentrismo. Quer dizer, sai um pouco da religião. Exato. Do que tinha que ter. Exato. Aí eu concordo com você. Exato. Se tivesse se mantido a fé, somente... Na época de Abraão, já era possível o casamento com N mulheres? Sim. Já? Depende. Por exemplo, no caso da Sara não lhe dar filhos, ele poderia buscar uma outra mulher. Então, tinham regras para isso. Não poderia ser porque eu quero ter. Sim. Entendeu? Não foi como Davi. Entendi. E tanto que o Davi recebeu a ordem de Deus que não fizesse muitas esposas nem concubinas. Ah, sim. E parece que ele entendeu o recado errado, né? Exato. Porque o que ele mais fez foi a esposa concubina e, para a derrota dele, traiu um grande amigo e, além de trair, mandou matar. É. Então, ele foge a tudo que Deus tinha passado para ele. Sim. Então, seria, sim, possível, num caso como esse, ele poderia, que foi o que aconteceu. Só que ali, o que dizia a lei é que a escrava, ao nascer a criança, ela teria que colocar aquela criança nos pés da mulher dele. Sim. E aí, aquela criança passaria a ser dos dois. Entendi. E a escrava deixava de existir. Só que não foi o que ela fez. Não. Ela ficou, ela criou e aí ela entendeu que aquele se tornou um inimigo. Sim. Nossa, que conversa boa, gente. Estendeu. Nem sentir. Chegamos no intervalo. Mas não fica nervoso, não, que a gente já volta. E aí, a gente já volta.